Sorrir Sorrir Quando tudo Terminar E que nada mais Restar Do teu sonho Encantador Sorrir Assim Quando o céu Perder a luz E sentires Uma cruz Nos teus ombros Cansados, douridos Sorri, vai mentindo A tua dor Que ao notar que tu sorris Todo mundo irá supor Que és feliz O que és feliz Light up your face with gladness Hide every trace of sadness Of a tear Maybe ever so near Sorri, vai mentindo A tua dor Que ao notar que tu sorris Todo mundo irá supor Que és feliz Música Legenda Adriana Zanotto